Os indígenas de uma comunidade tradicional do Amazonas terão acesso ao ensino médio. A medida é resultado de uma recomendação feita pelo Ministério Público Federal. As aulas devem respeitar o idioma e a cultura dos índios. A aldeia Casa Nova, que fica no município de Lábia, a 700 quilômetros de Manaus, terá aulas e atividades do ensino médio já no ano letivo de 2016. O MPF também recomendou que a Secretaria Estadual de Educação faça uma parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas e com a Secretaria Municipal de Educação. Juntos, os órgãos devem implantar turmas de ensino médio, consultando os povos indígenas sobre as necessidades específicas das comunidades. Na aldeia, já existe um local destinado a abrigar a escola e os equipamentos. Falta apenas a instalação da tecnologia e das adequações necessárias. O Ministério Público Federal lembra que o cumprimento da recomendação garante aos indígenas o acesso a todos os níveis e formas de educação na sua própria cultura e no seu próprio idioma, que é um direito assegurado por lei.